A luta continua. O jornalismo da Record mostrou recentemente o drama destas estudantes e de vários outros que tiveram a festa de formatura cancelada. Isso porque a empresa realiza eventos da noite para o dia e enviou um e-mail aos formandos dizendo que a empresa estava passando por dificuldades financeiras e que por conta disso fecharia as portas. Disse ainda que todos os eventos que estavam programados não seriam realizados. Essas estudantes teriam a festa de formatura já agora em março, mas por conta deste problema fica uma incógnita. Elas querem um baile, é o sonho, estudaram para isso. E agora como é que fica? Estamos contando com a solidariedade de quem pode nos ajudar. Já temos salão, o Vitor do Palácio Petrovic solidarizou com a gente, ele doou o espaço. Já temos segurança, Beto Eventos. Já temos a Juliana Moura, cerimonial, também está com a gente. E agora falta o restante. Estamos na luta, correndo atrás. Isso tudo, elas só conseguiram porque o jornalismo da Record mostrou e muitas pessoas acabaram se sensibilizando com a história de vocês. Exatamente. Mas agora a gente precisa ainda de fotos, né? Uma empresa de fotografia, se puder nos ajudar a colaborar com o nosso evento. DJ, porque precisamos do sol. A decoração, empresa de decoração, que puder nos ajudar também, será bem-vindo. Bebidas, porque nós conseguimos o buffet, né? Então eles vão nos dar a comida, mas precisamos da bebida. Então, se alguém puder também nos ajudar, por favor. A Kátia, por exemplo, já está no segundo curso, né? Concluiu agora a fisioterapia. Na primeira faculdade não teve festa de formatura. E agora que já estava planejando, já se programando, né? Para realizar esse sonho, também teve essa frustração agora. Exatamente. No primeiro momento, né? Do primeiro curso meu, eu não tinha condições financeiras para isso, né? Fiquei com esse sonho a desejar. E agora, então, seria o grande sonho, né? De ter um baile de formatura, assim como as colegas também estão, né? Que têm esse sonho. E fomos impossibilitadas disso. Recentemente, a Sônia, que é a proprietária da empresa, prestou depoimento na delegacia que está investigando o caso. Muitos estudantes estiveram na delegacia também, no dia, né? Ela deu alguma satisfação a vocês? Não. E pelo que o advogado dela falou, porque ela não falou com a gente em momento algum, o advogado que entrou, né? Na frente, falou, eles falaram que a culpa é nossa, entre aspas, por não estar pagando. E eu acho isso errado, porque todas nós aqui temos os boletos quitados. Cada uma teve o seu prejuízo e ela falar que a culpa é nossa é pesado. E foi um prejuízo grande, quer ver? Quanto você teve de prejuízo com a empresa? 8 mil reais, contudo, fotos. 7 mil. 7,600. 5.700. 3,200. 4 mil. Cada um com um prejuízo diferente. Mas somando todos os estudantes, a polícia calcula um prejuízo de 3 milhões de reais. O caso continua sendo investigado pela delegacia do Jardim América, em Goiânia. Há duas semanas, a dona da empresa foi ouvida pela polícia. Na saída da delegacia, ela não quis gravar entrevista. O inquérito, com cerca de 500 páginas, já está sendo finalizado. Falta agora ouvirmos o esposo dela, da empresária. Está marcado para essa semana o interrogatório. Para nós finalizarmos essa primeira fase da investigação, com os pedidos de algumas medidas cautelares, tais como quebra de sigilos bancário, fiscal, e bloqueio dos bens para garantir a eventual indenização.